Eu arrebento qualquer feat, madafaka Tens problemas com a tropa, não esconde e vem falar mesmo na cara Somos putos mimados, mas se giro o disco, tô bofatada Minha clique já anda cansada, de tá no estúdio e não vê nada Mas o trabalho aqui nunca atrasa Andamento on the low, tô concentrado nesse show Bem burrado, peço a hoe Meu tech circula, a gente te segura, pra ver se não abana a estrutura Congela minha tropa na tela, sinto o donatela A visão toda bela, não aguento e me quebra, nega Eu tô focado nesse game desde o tempo do cega, nega Cego, nega, não complica, muita brisa, tanta tinta, grande a finta Aperta a cinta, coma rima, sento o clima Enquanto o birdinho desliza nesse bima, god damn Eu sei que isso tudo é nosso, nós viemos do nada pro povo Emburro a minha tropa, mas ela não cai, nós tamo a abolir a Login Semo fresh nessa via, mais um hit quem diria? Emburro a minha tropa, mas ela não cai, nós tamo a abolir a Login Semo fresh nessa via, e mais um hit quem diria? Nós tamo a abolir em silêncio, é só paz entre ouro e incenso